Música Foi deliberado pela Comissão de Finanças o Projeto de Emenda à Constituição, PEC, que tem como objetivo agilizar o processo de transferência de recursos para prefeituras, partindo do Estado. A intenção da PEC é suprimir a necessidade de realização de convênio entre Estado e Prefeitura. No entanto, os repasses deverão ser precedidos para o projeto de realização e após a conclusão a prestação de contas, respeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. A matéria, que estava sob análise, é de autoria do Governo do Estado e foi relatada pelo presidente da Comissão, deputado Marcos Vieira, que defendeu a aprovação da proposta. Hoje, o Governo do Estado, para fazer um convênio com as prefeituras, leva muito tempo, muito papel, muita burocracia. A proposta de emenda à Constituição, de número 002, vem resolver exatamente esse problema. Simplificar, desburocratizar. O colegiado aprovou a tramitação do projeto de lei de autoria do Governo do Estado, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO. Na proposta, estão previstas possíveis organizações orçamentárias para o cumprimento de cronograma e pagamento de emendas impositivas, definidas pelos deputados estaduais este ano, e que poderão ser cumpridas em 2022. Quanto às emendas parlamentares impositivas, autorizando o Poder Executivo a também fazer pagamento no ano subsequente, quer dizer que, se um deputado apresentar uma emenda parlamentar impositiva, em razão do saldo financeiro dos meses de janeiro a setembro, esse pagamento poderá ocorrer no ano que vem, tendo em vista que poderá também ocorrer a não execução da obra no ano de 2021. Foram aprovados ainda os projetos de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal de 2021, proposto pelo Poder Executivo, o projeto de decreto legislativo que prorroga o documento que valida o estado de calamidade pública em Santa Catarina, ampliando de julho para o final de outubro, diante da pandemia do novo coronavírus, que ainda está em andamento no país.